Olá, eu sou Lucas, ou como preferir, Luchades, e nesse vídeo eu vou denunciar o problema do Candy Crush, uma coisa que ele faz com o computador. Ele não deixa mais você organizar os seus arquivos, olha, se eu alinhar eles, ele vai para a lixeira. Olha, já alinhei todos, e se eu alinhar 5, ele transforma em executar. E o que é pior ainda, se eu alinhar eles inteiros, na mesma linha, ele transforma em um arquivo PDF. E agora eu vou ver o que acontece se eu colocar o PDF.